O pior desses oito anos de governo Lula foi transformar a política definitivamente numa coisa de chacota. É impressionante como a política foi desmoralizada. Eu acho incrível, porque na minha opinião a política é a mais nobre atividade do ser humano. E é impressionante como atrai vagabundo, picareta e tal, a começar pelo presidente da república. Não vale nada. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Vai demorar gerações para que o Brasil, o mal que o Lula fez, a sociedade brasileira, a nossa juventude, os valores, isso vai demorar gerações para acabar. Eu voto no Marcelo Madureira! É sério isso. Eu quero desmistificar esse picareta que está na presidência da república. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Entendeu? Vota! Candidato, candidato, candidato. Segundo...